Música Pé de perna assim é normalzinho? Tem, tem sete negra que pode ir. Aquelas mochinhas de perna da perna, que é normal, né? E o bagulhão? Aí pessoal, vemos aqui adquirir a raça de gigante negro aqui de Jesse, de Mário Valdo. Aqui em Caruaru, pessoal. Olha só que belezinha. Sete meses, né? Sete meses. Sete meses, ó. Nada maravilha, rapaz. Esse aqui é o Brahma Light, pessoal, olha. Aqui no Criatório do Marivaldo. No Criatório do Marivaldo, pessoal, olha. Coisa linda. Olha, que coisa mais linda do mundo, pessoal. Deixa eu tomar o cozinho aqui. Esse aqui é o que, Marivaldo? Esse aqui é o Jack Veld, pessoal, olha. Isso é da Holanda. Diretamente da Holanda, essa raça, olha só. Que coisa linda, pessoal. Significa uma sombra sobre um lençol. Tá vendo? Deixa eu tomar o cara de palhaço aqui. Para o cara de palhaço aqui. O cara de palhaço gostou de achar comigo. Olha, pessoal, tudinho aqui carinha de palhaço, olha. Olha o reprodutorzão aqui, olha. Olha só, pessoal, que maravilha. Que coisa mais linda. É o famoso cara de palhaço. Olha só. Quatro galinhas e um galo. A beleza é demais, pessoal, olha só. Esse daqui é um... Esse daqui é o Amarok Italiano, pessoal. Olha só. Que coisa linda. Que pedreiro mais top, né? Olha. Top demais. Olha só, top. Tudo cara de palhaço. Marival, obrigado aí, viu? Valeu mesmo. Foi um prazer aí receber você aqui no criatório. Tá certo. O prazer é todo meu, viu? Olha só, pessoal. Olha aí, pessoal. Acabaram de chegar, ó. O triozinho de Jesse. Olha só. Primeira postura, pessoal. Sete meses. Os treinos têm sete meses. Olha a largura desse galo. A de querer do lado do amigo... Marivaldo. Conhecido aí, ó. A raça é conhecida como a máquina negra. Olha só. Chegante negro de Jesse. E aí, meu povo do YouTube. Bom dia pra vocês que estão chegando aí. Boa tarde. Boa noite. Você que está chegando aí de paraquedas aí no meu canal. Se inscreva. Deixa aquele like. E seja bem-vindo ao meu canal. Criações Nordestinas. Olha só, pessoal. Hoje eu vim aqui dormir aqui na minha mãe. Vou filmar aqui as criaçãozinhas delas aqui, ó. Tudo encomendo, ó. Matem o verde, que elas adoram o verde. Aqui é tudo capoeira, pessoal. Capoeira pra... Pra ir pra engorda. E depois ir pra panela. Vender. Olha só. Olha o reprodutorzão aqui, ó. É um amarelo meio carijó. Olha que top ele. Tá achando muito bonita a cor dele. Olha os outros aqui tudo encomendo, ó. Olha só as outras ali, ó. Olha o topete desse daqui, galera, ó. Que topete grandão. Tá vendo, pessoal? Bonito ele, hein? Olha só, galerinha. Olha só, galerinha. Hoje... Vai ser o sol lindo hoje. Olha só que coisa linda. Como é que tá hoje, ó. Hoje vai fazer um dia de sol maravilhoso. Olha, galerinha. Como eu falo, pessoal, nos vídeos é sempre bom você jogar o verde pra elas, ó. É muito bom. Elas amam o verde. Olha. Esse daqui, pessoal. Esse daqui, ó. Ele já é filho daquele dali, ó. Olha o tamanho dele. Já é quase o tamanho daquele, ó. Olha a cor dele. Tá vendo? Que a cor é parecida. Deixa eu procurar outra aqui que é parecendo... Puxando a cor dele. Essa daqui, pessoal, ó. Essa daqui, ela é barbudinha, ó. Ela é barbuda. Olha. Ela tem a barba. Tá vendo, pessoal? Ela é da cor dele. Tá vendo? Tem aquela outra lá, ó. Aquela outra, ó. Que é da cor do galo. Puxa a cor, né? É filho dele. Tem outra ali, pessoal. Outro carijó. Filho do galo também, ó. E dentro coelho da cor. Tá vendo, ó? Isso aqui, pra quem gosta, pessoal. Isso é bom demais. É... Viver no sítio. Acordar com um galo cantando. Sair pra fora. Ver as criações assim, ó. Comendo, se alimentando. É o maior prazer. Eu tenho o maior prazer de ver. Eu gosto demais. Olha só. Olha como ela se alimenta do mato. Como elas gostam do verde. Olha, pessoal. Esses pintinhos aqui, ó. É tudo filho dessa galinha, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parece que é oito ou é nove. Tudo filho dessa galinha com esse galo, ó. Esse aqui é o pai deles, ó. Pode ver que nasceu alguns da cor dele, ó. Puxa da cor dele. Olha só. Esses pedrezinhos, ó. Que minha radinha bonita. Tudo filho dele. E ele tem o maior carinho com os pintinhos. Ele não belisca. Tá vendo, pessoal? Legal. Olha só. Olha essa galinha preta. Que bonita ela. Galinha não. Acho que ela é uma franga. Ela é nova. Tô vendo que ela é nova, ó. A espora dela é pequenininha. Olha, pessoal. Pessoal, se vocês gostarem do vídeo, pessoal, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem aí com essas belezinhas aqui, ó. Tudo em se alimentando. Pra quem gosta dessa vida da roça. A vida caipira. Deixa aquele like. E seja sempre bem-vindo em meu canal. Deus abençoe todos vocês. E tamo junto. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Simplesinho, pessoal. Mas é de coração aqui pra vocês, ó. Olha só. Valeu, meu povo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, meu povo.